Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e eu quero começar minha fala com uma frase célebre que entrou para a história desse país em uma época conturbada em uma época de realmente massacre contra os direitos sociais que foi a ditadura militar uma frase de um grande artista que virou canção pelo país uma frase de Geraldo Mandrell onde ele dizia uma frase forte quem sabe faz a hora não espere acontecer isso virou música de resistência social e popular cantada em todos os protestos em todos os movimentos sociais pelo país afora e nós estamos vivendo justamente hoje com esse PPA participativo essa fala de Mandrell tendo a oportunidade de fazer a hora porque o plano plurianual nada mais é do que o planejamento do orçamento para os quatro anos do governo do estado da Bahia e você ter um governador, como governador gerônimo comprometido que abre esse plano que abre essa participação para que as discussões das camadas sociais da Bahia possam discutir e mostrar o norte de onde o governo vai investir o seu orçamento nos quatro anos é mostrar que é um governo que venceu o totalitarismo que venceu a ditadura que venceu a bravada dos poderosos que sempre quis colocar a camada popular e a participação popular em segundo plano esse é o governo do PT de Jerônimo, do governador que acabamos de eleger essa é a forma de governar do presidente Lula é por isso que eu estou nesse grupo é por isso que eu sempre fiz parte desse palanque porque é um palanque que permite a população, os sindicatos, os movimentos sociais e eu vejo muitos sindicatos movimentos sociais aqui, conselhos sociedade civil participando eu fico muito feliz como deputado estadual de estar aqui hoje e que ideias maravilhosas possam sair daqui para que a gente realmente possa construir a nossa participação da bacia do Rio Grande e do Oeste cada vez mais forte viva Bahia, viva Barreiras e viva Oeste muito obrigado e bom dia a todos e bom dia a todos